Olá pessoal, hoje a gente vai trazer um trabalho da CCS, Atividade Curricular e Comunidade Sociedade, MEVC 54, que trabalha a ludicidade no processo ensino-aprendizagem dos conteúdos de histologia para os alunos do ensino médio da cidade de Salvador. Essa CCS é coordenada pela professora, a doutora Adriana de Farias Jucá, e os componentes do grupo são Davidson Barbosa, Kelly Mascarenhas, eu, Lavinia Carneiro, Railan Almeida e Matheus Mato. E hoje a gente traz um trabalho que tem como título De Lâminas Histológicas a Modelos Lúdicos, um relato de experiência acerca da construção de conteúdos lúdicos em histologia para as escolas. Então, para começar, a gente traz que a histologia é uma área da ciência que visa o entendimento desse mundo microscópico, e é através dela que a gente vai compreender melhor a organização celular que compõe esses tecidos. Porém, o ensino dessa ciência apresenta certa dificuldade para o alunado. Então, uma maneira de elucidar esses conhecimentos e fazer com que a compreensão seja mais efetiva, nada melhor do que a construção de modelos, jogos e maquetes mesmo que trazem essas estruturas microscópicas. O nosso trabalho tem como objetivos relatar experiências acerca da produção e apresentação de peças para o processo de ensino-aprendizagem desse alunado dos conteúdos de histologia, especificamente do sistema nervoso, promovendo o intercâmbio entre a universidade e a comunidade, através da abordagem de conteúdos científicos de forma compreensível que aproximam mesmo a ciência da comunidade em geral. Utilizamos como métodos a produção de materiais para o ensino, realizado por alunos do componente, que são de diversos cursos, então a gente também traz essa interdisciplinaridade. A gente também trouxe a apresentação das produções para a comunidade externa, sobretudo os alunos do ensino médio da rede pública, e as peças foram produzidas com materiais de isopor, luz de LED, biscuit, madeira, papel celofane e EVA. Como resultados do nosso trabalho, houve a produção de dois modelos lúdicos, que foram modelos 3D, neurônio humano, modelo interativo do neurônio, estrutura celular e sinapse, e o outro resultado foi a visitação, que proporcionou a compreensão da função, da estrutura e do funcionamento desse sistema vital através desses dois modelos lúdicos da estrutura celular do neurônio. Como conclusão do nosso trabalho, percebemos que houve um notável interesse dos estudantes sobre o conteúdo abordado durante as visitas, através dessas produções lúdicas. Houve também a divulgação de estratégias alternativas para o ensino, que traz essa aproximação entre a universidade e a sociedade, fortalecendo o tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão. Por fim, deixamos os nossos agradecimentos às monitoras, Gabriela Silva e Júlia Galvão, à nossa professora doutora Adriana Jucá, e à Proeixa, por reitoria de extensão da UFBA. Obrigada, pessoal, e até a próxima!